Moçambique Moçambique Que palavra é tão bonita Fica lá onde ela fique Diga lá quem é de ser Moçambique É alegre como a chita Tem raça bem em ti Com um sorriso de mulher Moçambique é com razão Traduzido em português Aquela casa onde o pão É pra dois e chega a três E como há gosto em servir Quem acaba de chegar O sorriso vai abrir E a franqueza manda entrar Moçambique Que palavra é tão bonita Fica lá onde ela fique Diga lá quem é de ser Moçambique Moçambique É alegre como a chita Tem raça bem em ti Diga lá quem é de ser Moçambique Que palavra é tão bonita Fica lá onde ela fique Diga lá quem é de ser Moçambique É alegre como a chita Tem raça bem em ti E com sorriso de mulher Diga lá quem é de ser